Mas vamos sair da capital, vamos para o interior gaúcho, vamos chamar a Daiane Daletese, que está lá em Não Me Toque, para falar sobre essa feira, que é um espetáculo, a Expo Direto. O que é isso, Daiane? Sai, sai, sai ligeiro antes que aconteça alguma coisa. Esses maquinários não são baratos, Dai. Fala, Dai, tudo bem contigo? Boa tarde. Oi, Samuel, boa tarde para ti, para todo mundo que está nos acompanhando. Oi, Samuel, eu só não achei a chave, não sei se liga com chave, se liga com ignição, também não achei a buzina. Mas me liberaram, viu? Dizem que eu posso andar um pouquinho agora aqui no parque, fazer uma visita, o parque é grande, né? Falando nisso, esse ano a Expo Direto tem mais 30 hectares, viu? Então são um total de 132 hectares, imagina só, tá? Maior ainda do que já foi. Então assim, eu estava vendo, é tudo muito moderno, tudo muito bonito. E eles me liberaram. Se eles me liberaram, Samuel, depois eu vou dar a minha voltinha, tá? Mas só quero te dizer assim, ó, que aqui em Expo Direto eu ouvi falar do tempo, que aí está nublado, né? Sim. Aquele calorão, aqui também está. Eu acho que depois eu vou ficar só aqui na máquina, tá? Porque, por exemplo, essa máquina, ela tem ar-condicionado, tu entra aqui, tu fecha, está mais confortável dentro da máquina do que do lado de fora. Tá? Olha só, vidro e olha, é o que mais a gente vê aqui, viu? Modernidade, tecnologia. Cada vez maior. De um ano para o outro as coisas mudam, tu sabe muito bem disso, né? Tu já veio aqui várias vezes. Verdade. Vou te mostrar então como é que enquanto eu desço aqui, ó, para não pagar mico, eu vou te mostrar... Mostra a Dai descendo. ... como que está nesse momento o parque. Muita gente, tá? Caminhando... Não, não mostra a Dai descendo, não. Porque senão a Dai vai cair no chão. Não, para aí, o Xandão é meu amigo. Ah, Xandão. A gente vai mostrar já, desci. Ó, eu gosto disso aqui, ó, Samuel. A gente pode parar, dar uma plantadinha. Acha uns banquinhos, ó, dá para dar... Dá para dar uma cesteada aqui, ó, tranquilamente, entendeu? O tamanho disso. E aí tem cada vez mais novidades, tá? Nesse ano, para te ter uma ideia, são 580 expositores. Tem mais gente aqui na feira. Então, e tem... Olha, o presidente, o Neymann, que aqui da Cotrijal, disse que tem pelo menos umas 200 empresas na fila de espera. Então, imagina. Está tudo gigantesco aqui, tá? Ó, vou te dar uma olhadinha aqui, ó. Os estandes, todos preparados. Aqui o pessoal vem, curte. Ô, Samuel, só quero te mostrar uma coisa aqui, ó. Pera aí, ó. Esse pessoal aqui, ó. Ligou. Pera aí que vamos atrás. Ô, pessoal. Me disseram que eu não podia ligar essa máquina, mas eu vi que vocês estão com uma luzinha ligada. Vocês vão dirigir? Não. Não vão dirigir. Se dirigir, eu posso ir junto? É, mas aqui não pode movimentar. Não pode movimentar. Ô, Samuel, já... Ah, não sei. Sabe? Eu queria dirigir. Ah, então não compra, Dai. Está testado. Ó, esse aqui dá para tirar uma... Esse dá para tirar uma cesta maior. Ah, não. Eu quero o test drive. Não vou comprar. É, senão não compra. Sem saber se é bom ou não, né? Imagina só. Mas é muito bom, porque muita gente vem aqui justamente para fazer negócio. Tá, agora eu achei, eu vou atrás aqui de um trator que eu acho que eu posso dirigir. Quer ver uma coisa? Diga, Samuel. Tu está com a roupa igual a guria que passou por ela ali agora, vocês trabalham juntas? Tu viu? É. Eu acho que eu posso ficar aqui no stand depois de trabalhar. Se o chefe liberar, eu posso fazer um extra. Claro. Aqui no stand. Olha aqui, ó. Eu achei um trator que eu acho que esse aqui eles deixam eu dirigir. Esse eles deixam. Esse está liberado aqui na feira. O que é que tu acha? Esse aqui acho que dá, ó. Tem buzina. Tem tudo. Eu acho que tem como, viu? Acho que esse aqui dá. Mas os stands, Samuel, estão cada vez mais tecnológicos, sabe? Tem a área kids aqui, ó. Então, ah, vou trazer meu filho aqui na área kids. Criançada fica brincando, as gurias ali, todo mundo trabalhando. E quanta gente está trabalhando, viu? Hoje, às sete horas da manhã, os portões abriram aqui. E o que tem de trabalhador nessa Expo Direto não está no mapa. Às oito, então, abriu para o público e fica aberto. Então, todos os dias, até sexta-feira, das oito da manhã até às seis da tarde. E a expectativa, Samuel, é receber esse ano mais de 250 mil pessoas, que foi o recorde do ano passado, né? E vamos lembrar do ano passado também, em 2022? Quase cinco bilhões de reais em vendas. É dinheiro, né? E eles querem ultrapassar isso. Só antes de encerrar, vem aqui, que eu quero te mostrar o tamanho dessa aqui, ó. Olha aqui, Samuel. Dá até medo. Essa é uma das maiores máquinas do setor, tá? Então, a gente fica empolgado. Até quem não vai comprar, chega aqui, quer experimentar. E sabe o que eu acho legal das marcas? Que o pessoal pode subir, pode dar uma olhadinha, sabe? Pode entender, pergunta, mas como é que funciona isso aqui? Como é que funciona aquilo lá? E se eu apertar aqui? Não aperta. Eu já fiz bastante isso. E se eu até faz isso aqui? Entendeu? Eu queria. Eu acho que até o fim dessa feira, além de visitar bastante a agricultura familiar, eu vou visitar bastante também aqui o estande das máquinas, viu? Então, seguinte, daqui a pouquinho eu volto pra mostrar as novidades aqui, falar muito de tecnologia. E, claro, o público que já tá enchendo a Expo Direto nesse primeiro dia de feira. Muito bom, Daiane Daletese, que vai comprar uma ou duas máquinas. Aí, daqui a pouco volta pra trazer pra gente informações sobre as máquinas que ela comprou e também sobre as outras maravilhas que tem lá na Expo Direto, o Cotrijal, lá em Não Me Toque. Baita feira. Nos enche de orgulho uma feira como essa aqui no estado, né? Por tudo que ela traz, a tecnologia, o conhecimento, tudo que ela compartilha com o agricultor, com o agricultor aqui do Rio Grande do Sul. A gente vai falar muito dessa feira, com certeza, aqui no Balanço Geral, aqui na programação da Record TV. Certinho? Então...